Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. E aí, beleza? Eu sou o João MS e hoje vamos para mais um grande jogo do Brasileirão. Então, deixa rolar. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do... Manda um chute! Esse foi o primeiro chute ao gol. Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também, mas aí é outra história, né? Moura lançou para frente! Ele estava esperto no lance, hein? Fernando Sobral. O Matheus Alexandre. Passe para frente! Jonathan Caffu. Denilson. Luiz Gustavo. Agora Lucas Moura. Chegou junto e conseguiu roubar. Clayson. Aonde ele vai parar? E a bola chegou nele. E ele acabou entregando a bola. Franco roubou a bola na hora certa. Wellington Rato. Bola para ele na lateral. Deixou para trás a defesa. Deixou para trás a defesa. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Jonathan Caffu. Partiu pela esquerda. Partiu pela esquerda. Fez o passe. Recebeu em boa posição. Ele se livrou da marcação. Está livre. De cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça. Mas acabou errando feio. Ele apareceu bem. Apareceu livre. Olhou, mirou e chutou como eu. Perdeu. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. O goleiro adversário está só ali. Só assistindo o jogo. Nem sujou o uniforme. Meteu ali pela direita. Passou por trás da defesa. E recebeu a bola. Lá vem a bola. Saltou e tocou de cabeça. Faltou pontaria na cabeçada. Tem uma verdadeira velhida ali pelos lados. O técnico claramente não gostou de ver o adversário com tanto espaço. Os jogadores têm que acordar para isso. Alain Pereu. Este é o Wendel. Clayson. Clayson. Recebeu em boa posição na lateral. Apitou ali o juiz. Falta marcada. E vai receber o cartão amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Alain Pereu. Fernando Sobral. Fernando Sobral. Pita. Recebeu a bola. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar ainda mais feia do que eu. Lança o companheiro ali na ponta. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Fernando Sobral. De Nilson. Pita. Manda direto para a ala. Caleri. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Tinha muita opção, mas ele simplesmente não viu. Acabou se livrando da bola em vez de passar, cruzar, fazer qualquer outra coisa. Tentou um companheiro mais adiantado. Abre bem na ponta. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Tenta achar alguém desmarcado. Jonathan Cafu. Escapou da marcação. Jonathan Cafu. Nos aproximamos da metade do jogo, ainda sem bola na rede. Galeri. Boa visão de jogo. Passe bom. Wellington. Acabeçada. Ombra. Jonathan Cafu. Lucas Mineiro. O Matheus Alexandre. Jonathan Cafu. O Wellington. Agora Luiz Gustavo. Lucas Moura. Meteu pelo alto. Fernando Sobral. Leva para a esquerda. Recebeu na ponta. Está na mesma linha que a defesa. E agora, o que é que eu faço? Meteu para o gol. Fim do primeiro tempo. Pode até não ser um jogo dos mais espetaculares. Mas, ao menos, está bem disputado. O empate em 0x0 é um resultado, até certo ponto, justo. As defesas estão trabalhando bem. Cabe aos ataques superarem essa barreira. O primeiro tempo está encerrado aqui no estádio. Milton, eu juro. Não é porque eu estou bonzinho hoje, não. Porque, normalmente, eu não sou. Esse jogo foi muito, muito bom. Merecia muito mais do que 0x0. As estatísticas não mostram a qualidade e a quantidade de chances criadas pelos dois times. 0x0. E já estamos com o segundo tempo em andamento. E a bola rola novamente, com 0x0 ainda no placar. O Rodrigo Nestor. Wellington Rato. Estava muito atento no lance. Fernando Sobral. Partiu com a bola. Mandou a bola ali pela esquerda. O Wendel. Que beleza. Ele foi travado na hora H. Ali no meio da área não tinha ninguém. Não deu em nada a tentativa. Fernando Sobral. Ganhou a disputa de bola com autoridade. Já sai. Clayson, olha a chance do gol. Opa, que beleza. Quase saiu um gol de placa. Não quero ser assim tão sincero. Mas ele não almoçou e nem jantou. Foi fominha mesmo. Podia ter caprichado mais. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Cruzamento agora. O Wendel. Pode sair o contra-ataque. É sempre uma situação perigosa. Wellington Rato. Agora é a vez de Kaleri. Inverteu bem. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para espanteio. Afastou bem o perigo, hein? Rodrigo Nestor. Wellington Rato. Olha a chance. Ele vai bater no lateral. A partida de hoje, 71 mil oitocentos e noventa e oito espectadores. É, meus amigos, mais da metade do segundo tempo e ninguém com disposição para balançar a rede. Mandou para o meio da confusão. O Matheus Alexandre. O Matheus Alexandre. Marlon. O Matheus Alexandre. Fernando Sobral. De Lillson. De Lillson. Pita. A posição é boa. Recebeu. Pita. Mais uma vez e ela não entra. Bom, já teve uma, duas, três. Sei lá quantas chances ele teve. Não dá para desperdiçar tantas oportunidades assim. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Fechou o marcador para trás. Encostou o ombro com o ombro e tomou a bola. O time foi muito bem para afastar o perigo. Opa! Falta dele ali. Não tem discussão. Vai levar o segundo amarelo? É isso. Acaba de ser expulso. Ele pode até tentar conversar ali com o juizão. Aquela coisa toda. Mas convencer é uma outra história, né? O São Paulo ficou com 10 agora depois daquela expulsão. Substituição em campo. Camisa 9. Vai ser substituído pelo jogador. Camisa 16. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Falta a clara. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido o vermelho. Pegaram ele com força. Agora ele está sentindo muito. Substituição em campo. Camisa 25. Sai para a entrada do jogador. Camisa 5. Quase 30 minutos da segunda etapa. Trabalhou bem com o companheiro. Felipe Augusto cruza. Opa! Tinha que ter caprichado mais, hein? Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem... Matou a bomba! Entrou! Gol! Aí é difícil, né? O time que toma um gol nessa hora não tem nem tempo e nem cabeça para buscar um empate. Isso é que é tempo de bola. Sobre se posicionar corretamente, não cabe o pedido e fez a festa. Caminho aberto. 1 a 0. O time mereceu essa vantagem. Só não pode deixar de jogar agora, né? Luciano. Rodrigo Nestor. Domínio de Wellington Rato. Aí não. Tem que jogar lá pra frente. Olha o chute! Ele desperdiça uma chance para empatar. O gol sofrido acordou a equipe. Precisa continuar criando chance. Jonathan Cafu. Conseguiu passar. E o juiz marca a falta. A falta. São os últimos instantes de uma partida que foi bem interessante. Não tem mais tática, técnica, réplica, tréplica, métrica. Só tem uma solução. Continuar atacando e ver o que vai dar. Mesmo que não dê. Moura. Com o lance. Se desmarcou bem, mas a defesa acabou levando a melhor nessa. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Passe preciso. Se movimentou bem demais. Pode ser a última chance deles na partida. O São Paulo consegue o escanteio. Resolveu logo a parada. Não tem muito. Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Marlon. Agora é com o Deverson. Abriu ali pela direita. Chegou bem de carrinho pra afastar o perigo. Moura. Chance pra Caleri. Domina Rodrigo Nestor. Fez o lançamento pra frente. Caleri. Luciano. E isso é que é jogar pelo time. Está aí um cara que ama o que faz. É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. Ele chegou por ali pra limpar o lance. Acabou. Fim de jogo. No fim das contas, um gol foi suficiente para decidir o jogo e o título. Foi uma partida bem disputada do começo ao fim. Mas pra eles, foi derrota pelo placar mínimo e decepção máxima. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Tchau.